A primeira parte de FADES eu tentei FADES 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 porque estava além de... agora entendendo aqui que a nossa primeira parte de FADES foi mais curta para podermos dar mais um pouquinho de competência e não participei. Entretanto, já reuniamos reclamações e, francamente, sinto muito, muito, muito orgulhoso, vaidoso por essa observação das pessoas que gostavam de ouvir cantar FADES FADES. Eu vou tentar cantar o FADES para mim, entre 30 e tal poemas que tenho escritos meus. Vou cantar o poema, só para intercalar aqui com as vozes femininas, e vou dedicá-las a algumas pessoas, desculpando as outras. São as que eu já não vi há muito tempo e que hoje me senti super, mesmo super impregunhado. quando já não me conheço. E ninguém no praga, desculpe, claro. Eu peço imensa desculpa, não a quero apenhecer. Mas a senhora está mais bonita do que era antes. O meu amigo, olha, há tantos anos, tantas mulheres e estamos abaixo. Abaixo, abaixo do passeio, até não sai a mulher. Ah, abaixo do passeio. É para aquelas pessoas que eu já não vejo há muito tempo aqui. Gosto muito desta gente. Vocês são umas pessoas maravilhadas. Espero que tenham muita saúde. Tudo bom. Que Deus nosso Senhor nos proteja pela vida fora. Queria também dizer-vos que está por vista já para o dia 27 de Outubro, uma terceira, um terceiro evento neste mesmo local. Outras vozes, outras com participações e outras participações. Estas vozes, entretanto, queria que me ajudassem. Mas isto tem de ser mesmo muito forte, gente boa. Estes homens que dão a vida quase por este campo, por estas homens. Poderá no centro. Fernando Pinocho. António Silva. Arílio. Estilo bem bom. Mas graças a Deus nos darmos um campo. Esta gente merece o nosso caminho, merece o nosso apoio, merece a nossa comunicação e a nossa amizade. Estampou a minha conflito ao interior do interior e das mulheres. Espero que nosjam. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL